Este entregador que prefere não mostrar o rosto ainda lembra, chocado, o relato da adolescente de 14 anos. Ele tentou, na verdade, abusar dela, só que não abusar diretamente só ele, queria que um amigo dele abusasse dela, só que ela não queria, aí ele bateu nela, aí trouxe ela aqui para o lanche e ia levar ela de volta, ela relatou isso. O homem que o trabalhador se refere é Gleison Alves de Souza, de 46 anos. Preso em flagrante por lesão corporal, tentativa de importunação sexual, ameaça e injúria. Ela relatou que ela havia sofrendo ameaças por conta já de uma vida pregressa que ela própria relatou do cidadão que ela convivia. E que se ela fizesse algo contra ele, ele podia retalhar de alguma forma, ameaçando até de pôr fim com a vida dela. O caso aconteceu em um lanche que fica nesta avenida da zona oeste de Manaus. Um entregador que trabalha no estabelecimento percebeu a adolescente pedindo ajuda dentro de um veículo que estava estacionado aqui no meio da rua. No momento, ele chamou a polícia militar e, a partir daí, foi que o falso pastor acabou preso. O meu colega, ele avistou ela pedindo socorro, só que ele é um pouco menor, a gente pensou que era zoeira. Aí, um minuto depois, eu fui e olhei para ela. Ela olhou para que ele olhasse, tipo, me socorro, socorro. Aí, os outros meninos viram, também foram lá ver com ela. Ela fez a mesma coisa, a gente acreditou, a gente chamou a polícia. A gente foi atrás da polícia, na verdade, porque não tinha nenhum policiamento na hora. Aí, depois, chegou e abortou o veículo com ela dentro. Após ser resgatada pela polícia, a jovem correu para longe do suspeito e contou tudo o que estava sofrendo há pelo menos um ano. A menor, que se fazia presente no carro, de imediato já empreendeu fuga do veículo, escapando de uma forma rápida, porque estava sofrendo violência. E fizemos a abordagem do cidadão, que se identificou como pastor. E verificamos, comprovamos a situação de violência na menor, com marcas de ferimento de violência física no braço. E ela estava muito desesperada, solicitando ajuda. Destas imagens das redes sociais, é possível ver Gleison se passando por pastor de uma igreja evangélica. A quantidade de fiéis que frequentavam os cultos também era a mesma que contribuía com os dízimos. O falso pastor foi preso com quase 28 mil reais em espécie. Após os procedimentos da polícia judiciária, ele deve ficar à disposição da justiça.